Depois de várias denúncias sobre a falta de medicamentos para sedação nos hospitais, o Conselho Regional de Medicina resolveu se manifestar hoje por meio de uma recomendação aos médicos do estado. O repórter Clebson Lustosa tem mais informações. De acordo com o Conselho Regional de Medicina do Piauí, a recomendação se baseia na falta de medicamentos para sedação e anestesia, algo necessário para a intubação de pacientes com o quadro mais grave da Covid-19. O CRM listou esses medicamentos que estariam em um estoque muito baixo ou inexistente nos hospitais da rede pública do estado, sendo eles o Midazolam, Fenatil, Noradrenalina, Dopamina, Atracúrio e Rocuronho. Com relação aos hospitais da rede privada, a orientação é que o diretor técnico da instituição faça um relatório e encaminhe ao CRM atestando a existência desses medicamentos citados e em uma boa quantidade. De acordo com a presidente do CRM, doutora Miriam Parente, essa recomendação para a suspensão das cirurgias eletivas é provocada por causa da pandemia do novo coronavírus e que a qualquer momento elas podem ser revogadas.